Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui de volta, em nome da família Gregg, para continuarmos o estudo do livro O Médico Jesus, de José Carlos de Luca, e o capítulo de hoje é o capítulo 10, que fala do autoconhecimento. Autoconhecimento, ou conhecimento de si, é a investigação de si mesmo. Alguns de nós não nos conhecemos, não fazemos ideia de quem somos, de qual será o nosso comportamento diante de determinada situação. Pelo desconhecimento dos nossos sentimentos, às vezes, tomamos atitudes equivocadas que nos causam desagrado, tão logo nos damos conta do corrido. Um exemplo básico disso aqui, eu quando comecei a dirigir, eu não sou dessas pessoas que tem aquele medo absurdo de barato, mas eu não gosto de barato, se eu tiver que matá-la, eu a mato. Mas, ela lá e eu aqui. Então, quando eu comecei a dirigir, eu comecei a pensar, se um dia eu tivesse dirigido e sentisse uma barata, um inseto passando na minha perna, qual seria a minha reação? Bom, eu fico falando para mim mesma de que a minha reação vai ser, não vou gritar, não vou frear, não vou fazer nada disso, eu vou procurar um lugar para parar, vou parar e vou tirar o que quer que seja que esteja andando na minha perna. Até hoje nunca passou, não sei o que eu faria. Talvez eu tenha um grito e freio para matar o bicho que está na minha perna. Eu não me conheço nessa situação, então, de verdade, eu não sei qual seria a minha reação. Esse capítulo aqui fala que a gente tem que começar a se analisar, começar a se escutar, fazer um silêncio interior. Quando estamos doentes, fazermos um silêncio interior, analisarmos as situações, começar a pensar nas nossas atitudes, nos nossos atos, o que a gente pode modificar. Os sábios da antiguidade já diziam que não existiam doenças e sim doentes. Eu tenho lido e tenho escutado, eu tenho escutado algumas palestras bem interessantes e, por coincidência, eu escutei recentemente uma palestra falando de saúde com visão espírita e era uma geriatra que estava falando. E ela falou que alguns pacientes dela, ela cita um exemplo de uma senhorinha que está com câncer terminal e no dia da consulta dessa senhorinha, a médica estava com uma confusão de pensamentos, um conflito nela, essas coisas. Ou seja, ela não estava num dia bom. Desculpa. Ela não estava num dia bom para ela, ela estava tendo muitos conflitos internos e chega essa paciente dela, com câncer terminal, que nada mais tinha que fazer a não ser um acompanhamento para melhorar a qualidade de vida dela até chegar o dia de desencarno em si. E a paciente sorridente, feliz, otimista. E a geriatra perguntou a si mesma, quem está doente? Hoje quem está doente? Eu ou ela? E perguntou de onde é que você tira essas forças para você ter essa disposição, essa alegria? E a paciente responde que não tem mais o que, como posso dizer, ela não tem o que, ela não tem por que se entregar para a doença e ficar deprimida. O que é, é, e não vai mudar o que está, já o destino dela, o que está destinado para acontecer. Então, ela tira o melhor proveito do que ela tem hoje, que é o espírito dela. E eu achei, eu achei esse comentário da médica bem interessante. E essa mesma médica diz que, por ela ter, por ela ser espírita, a médica, a geriatra, ela, em conjunto com outros médicos, eles já chegaram, isso já é fato para muitas pessoas, mas eles já chegaram ao consentimento, ao conhecimento de que, hoje, não é só o corpo que tem que ser tratado. É necessário também tratar o espírito. Muitas pessoas têm uma doença e o médico está lá só na doença, na doença, na doença. E, na verdade, há que ter um conjunto de trabalho médico, na parte física, e algum trabalho na parte espiritual, seja no centro espírita, seja numa igreja católica, seja numa igreja evangélica, seja onde seja, mas que é provado que é necessário fazer os tratamentos em conjunto para melhor resultado para o paciente. E, voltando aqui, para não perder o fio da meada, falando do autoconhecimento, quando a gente fala de doença, eu já falei em vídeos passados que, muitas vezes, a doença chega para você como uma forma de dar uma reduzida no seu ritmo de vida, no que você tem feito. Dá uma reduzida no seu ritmo para que você pare, pense, analise, reflita, converse com si mesmo. O que você tem feito para melhorar internamente? Uma maior percepção sobre si mesmo, através do autoconhecimento, é que podemos nos permitir alterar nossas crenças erradas, tudo aquilo que nos faz mal e nos causa conflitos internos, e que atrapalhe decisões, diversas áreas de nossa vida. Então, geralmente, são nessas situações de emergência que a gente não se reconhece, e acho que pode ter uma reação, e tem uma reação completamente adversa. Eu estava lendo algumas coisas na internet, agora não me recordo onde foi que eu li isso, e duas amigas fizeram comentários de que, se passassem por uma situação de assalto, uma delas falou que ficaria estática, sem reação, sem fazer nada. A outra disse que, na mesma situação que a primeira, que ela reagiria, não deixaria o ladrão levar, e não deixaria, por fim. O que aconteceu? As duas estavam uma vez na rua, elas eram vizinhas, estavam conversando na rua, e passou um menino, e roubou a bolsa de uma delas. A que disse que reagiria, ficou parada, não teve reação nenhuma. A outra que disse que não ia fazer nada, que ia ficar parada, foi atrás do menino, pegou sua bolsa, bateu no garoto, o garoto não esperava essa reação, ele soltou a bolsa que ele roubou e saiu correndo. Ou seja, a gente tenta se conhecer, mas a gente não se conhece. E essas situações são as situações que a gente é pego de surpresa. Mas, aqui nesse capítulo, ele fala de Paulo, Paulo de Tarso, ainda como salvo. Ele cita aqui a passagem dele, quando ele estava a caminho de Damasco, que ele tem um encontro com Jesus Cristo, e Jesus pergunta, Jesus chega com uma luz muito forte, e Saulo pergunta, o Saulo por um momento não consegue enxergar nada, e há uma conversa entre os dois, onde Jesus pergunta o que ele quer dele, e nesse momento Saulo percebe que realmente Jesus existe, e que ele precisa refletir no que ele tem feito, porque nessa ida para Damasco, Saulo foi um dos maiores perseguidores de... dos que acreditavam em Cristo, perdão, eu estou pensando aqui nos cristianos, mas é um outro nome que se dá, que agora eu me esqueci. Ele foi um dos maiores perseguidores de quem acreditava no cristianismo, e como ele perseguia as pessoas que acreditavam no cristianismo, Jesus o confrontou nesse momento, e, Saulo, por que me persegues? O que você quer de mim? Depois desse encontro, Saulo ficou cego durante três dias, e esse momento da cegueira foi um momento em que Saulo teve que parar, pensar e se autoanalisar, para saber o que, na verdade, qual era o destino dele nessa vida, o que ele veio fazer aqui no mundo, e nesse encontro que ele teve com Jesus, ele mudou, e mudou, e foi um dos maiores percursores do cristianismo, e ele pergunta, senhores, o que queres que eu faça? E a resposta a gente vê nas histórias que contam de Paulo de Tarso, ele tem várias escrituras da Bíblia, ele que redigiu, ele que foi um dos, como eu falei, percursores da igreja, que nessa época foi a igreja que hoje a gente chama de igreja católica, e... mas o que eu posso falar para vocês? É que eu me perdi um pouco na história, e de Saulo, desculpa, galera, é... eu queria falar aqui para vocês também, deixar uma frasezinha, para vocês analisarem, e... verificar uma maneira de fazer um autoconhecimento, procurem fazer um exercício diário, ao final do dia, se pergunte, é... o que que você fez de mal, o que que você fez de bem, faça uma alta análise do seu dia, procure melhorar diariamente, e assim você começa a trabalhar, você começa a buscar, você começa a se conhecer, e buscar a sua reforma íntima dia a dia. É isso aí, galera, era esse aí o recadinho que eu queria deixar para vocês hoje, até a próxima, tchau!